Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina e este é o meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês looks, tanto para um passeio no domingo à tarde ou para pegar um sininho. Se você quiser conferir, fica até o final do vídeo. Se inscreva no canal, se gostar, dê um joinha. Se tiver alguma opinião, suas sugestões, pode deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer responder vocês. Então é isso, fiquem com o vídeo agora. Um beijo e até a próxima. Então, gente, esse é um look básico, né? Uma jardineira, uma camisa de manga, uma sapatilha dourada, serve tanto para um cineminha, né? Pegar um cineminha fica um ótimo look e super confortável. Agora, uma camisetinha amarela, calça básica, sapatilha de onça, super confortável. Esse último look, olha, uma calça hot pants, super na moda, colete, uma sapatilha com dourado atrás, corrente, serve até para um look para a noite, né, gente?